Sem citar Jair Bolsonaro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que não há democracia sem respeito ao judiciário. Durante o evento do Conselho de Justiça Federal, Pacheco afirmou ainda que esse respeito se refere ao compromisso com a democracia e com o Estado de Direito. Mesmo tendo sido apoiado para o cargo por Jair Bolsonaro, o senador tem contrariado o Planalto a respeito do sistema eleitoral. Para Rodrigo Pacheco, nosso sistema eletrônico de votação é motivo de orgulho para nós, brasileiros, e referência no mundo, pois em 18 eleições ao longo de 25 anos, não houve nenhum registro de fraude.